Um cargueiro está bloqueando a passagem de embarcações pelo canal de Suez, no Egito. Segundo os operadores do canal, desde terça-feira, ao menos 80 embarcações tiveram seu trajeto comprometido ou estão retidas na passagem marítima. O cargueiro de bandeira panamenha, mas que pertence a uma empresa de Taiwan, tem 400 metros de comprimento e ficou encalhado por causa de uma tempestade de areia. De acordo com as autoridades, o vento acabou prejudicando a visibilidade do comandante e seu controle sobre o navio. O canal de Suez é uma das principais passagens marítimas do planeta e liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, possibilitando o transporte entre Europa e Ásia sem o contorno de todo o continente africano. Além de ser vital na rota do petróleo do Oriente Médio, cerca de 10% do comércio marítimo mundial passa por Suez. Obrigado. Obrigado.